Atenção! Quintino Senator, HWS Cruz em primeiro lugar! Atenção! Quintino Senator, HWS Cruz em primeiro lugar! Vencedor do quarto páreo pelo Taça de Bronze! Quintino Senator, HWS número 3! Semedino Jockey e M Prachedios no treinamento! Criação e propriedade de Antônio Lírio Simon! Um filho de Lusiana Senator em Galland Granite por Grand Lake! Alô, seu Antônio! Alô, WS! Alô, fiscal! Alô, gaúcha! Alô, doutor Beto! Senhoras e senhores! Pelo Taça de Bronze! Levou Quintino Senator, HWS aos vitoriosos! Saúde! Sucesso! Atenção! 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 Atenção!